Olá pessoal, olha aqui essa aventura aqui, o ônibus não deu pra chegar até lá no banho, ele vai fazendo a volta gente, olha Porque o caminho aqui está muito ruim, e no final desse vídeo eu apareço pra vocês Olha minha gente, a gente vai levando as coisas que trouxe, churrasqueira, a família vai tudo ali gente, tudo família Olha, aqui ó, aí a gente vai pegar ele, ele vai ficar por aí, a gente vai subir de pé Então vamos embora pessoal, olha o caminho não está muito bom, e o ônibus não tinha condições de passar por esse buraco aqui O ônibus todinho ali gente, o banho é bom, é uma aventura né gente, está assim Eu quero compartilhar com vocês, esse momento né Então pessoal, depois chega lá no banho eu mostro, né, mais um pouquinho pra vocês Aniversariante é aquela de Lilay gente, minha neta Ali é a outra avó Estou morrendo de cansada já com Valentina Olha pessoal, olha pessoal, o ônibus vai lá na frente Meu filho está lá pra subir com o motorista pra o banho Lá pra cachoeira né Olha os outros andivão gente, lá na frente E o restante vai ali Estou cansada gente, com Valentina aqui No braço Depois vou mostrar pra vocês a Valentina A minha princesinha Valentina gente Olha a vovó, pra vovó aqui Eita Mas só que a vovó não está aguentando mais A vovó vai ter que colocar no braço Que o pessoal já está lá na frente E eu fiquei atrás Olha pessoal, a gente já andou bastante Tem casa aqui, nesse engenho aqui, por aqui Nesse sinto, muito longe da rua minha gente Esse lugar aqui, a gente já andou Ao de usar essa estrada todinha ali A natureza minha gente Olha, está chegando gente Está bem pertinho já do banho ali Minha neta vai ali Minhas netas, com as coisas E vamos lá com Valentina Olha pessoal, o ônibus ali Quando ele vem, voltou de ré gente Agora ele vai ficar por ali mesmo eu acho Se der pra ele subir, ele vai subir Mas o banho já é ali gente Naquele matagal ali Olha gente, ele vem subindo Ali a estrada está melhor gente Bora vózinha Já está pertinho o banho Bora princesa A princesinha de vovó Eu que fico cansada, né minha gente E aí meninas Deixa like, deixa comentário O que você achou Dessa aventura, esse banho Muito longe Né Mas é bom gente De vez em quando fazer Né, uma aventura dessa E mais comemorar o aniversário, né Da minha neta aqui, né E é bom demais gente Uma aventura assim De vez em quando, né E vamos lá Tomar um banho De cachoeira De cachoeira gente Se inscreve Deixa comentário Gente, a gente Somos simples Humilde Né minha gente A gente tem que mostrar O que a gente é, né Eu não vou mostrar riqueza Se eu não sou rica Mas sim Das graças de Deus Eu sou rica Né Mas Seja como Deus quer, né Nas nossas vidas Sou grata a Deus Por tudo E agradeço a Deus Cada minuto da minha vida Olha Chegou Ó Minha gente Eu acho que eu não vou mais gravar Por conta que lá tem som Muita zoada Não vai ter Como eu tá gravando Mas na hora do parabéns Se não tiver muito barulho de som Aí gente Eu vou tá Gravando um pouquinho Gente Pra vocês Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado De ver aqui Gente Essa natureza É matagal mesmo Gente É mato mesmo Olha eu aqui Minha gente Olha Minha princesa Valentina Não larga meu pé Gente É a minha princesinha Da vovô Bora lá Minha gente Agora vou tomar um banho Né Pra refrescar Gente É muito calor Né Minha gente Mas vamos tomar um banho À tarde A gente vai Pra casa Né E minha princesa Vai aqui Toda feliz Vai tomar um banho Bem frio Hoje tá calmo Minha gente Hoje tá calmo Acho que não tem quase ninguém Ali Que bom né Tá calmo Não tem muito barulho Muito bom Bom porque eu vou mostrar Um pouco pra vocês Acho que só tem a nossa família Mesmo que chegou Até agora Olha gente As crianças já tá Tomando banho Gente Olha Já estão tomando banho Já também está Língua Olha Ali pessoal Tudo família Língua Logo mais Aí eu vou Gravar pra vocês Mostrando Né minha gente Muito parabéns Olha pessoal A cacoeira aqui Como é Muito bom A água chega Vermelhinha A água é limpinha Agora ela Apresenta Meia branca Assim Meia amarela Né Ali pessoal A pessoa ficou ali Fazendo churrasco Olha A Valentina Já tá com frio Tem Valentina Tá tomando banho De roupa mesmo Gente Ela tá com muito frio Minha neta Com ela Gênica E aqui estamos Água fria Olá meus amores Vamos comemorar O aniversário Da minha neta Lá na No banho Que a gente já foi No banho lá De caçoeira Vai a família Vai a família Gente O caminho lá Não tá muito bom Mas vamos lá Gente Mas vamos lá Vamos lá Toda tang Que made a família Talvez Deapa Mas E aí Veja A gente vai lá no seu meio Como é? Como é que a gente vai lá no seu meio? Ai, julho a noite Podem apaiar, olha a sua, tão graça de tal Se você não tem que enalar, não vai deixar de ser passoso Não deu oi, né, do Ferreiro? Tudo que é que? Isso era o juro Não deu oi, né, do Ferreiro? A parte daquilo que tem no dia É uma parte daquilo É uma parte daquilo Nessa parte querida Muita felicidade Todos já nos enviam Além da você Nessa parte querida Nossa felicidade, muito dano é brinca A gente a ontem, a gente a falta de felicidade E a gente a gente vai, muito dano é brinca A gente a gente vai, muito dano é brinca Uau, o discurso agora Aumenta o som Tá agradecendo o discurso Agradeço a todos vocês Que estão aqui, mas estão aqui Fala mais alto Eu amo vocês Olá meus amores Eu vim finalizar o vídeo com vocês É né, que a gente foi pra um banho, uma cachoeira A gente, chamada Pé de Serra E lá tem uma cachoeira Gente, é muito bom de tomar banho Quando a gente chegou lá, a gente já saiu daqui Já com vontade de chover Mas demorou um bom tempo pra chover Depois minha gente, deu uma chovada lá né E a gente ficou lá debaixo da água Nos tontezinhos encheu d'água tudo lá A água ficou logo suja né minha gente Mas depois a gente bateu parabéns e veio se mora Não demorou porque a estrada é longa e é de barro Então, fez muita lama né, no caminho E pra o ônibus não atolar, gente Não demorou muito porque ia chover mais né E foi muito bom gente A gente bateu parabéns da minha neta Eu vou mostrar tudo pra vocês E vocês assistem o vídeo gente Até o fim pra vocês verem como é divertido né É quase uma hora né De lá, desse lugar Pra aqui, pra cidade É bem uma hora, mas é bom né A gente de vez em quando né gente Tá se divertindo num lugar assim Então, vou mostrar o vídeo pra vocês Vocês assistem gente até o final né E eu agradeço a todos vocês que estão aqui Comigo Vocês que estão aqui interagindo As minhas amigas né A Kézia Valentim Que é uma amiga também Fiel, maravilhosa gente E vão lá conhecer a minha amiga Kézia Valentim Ela grava vlogs de tudo um pouco Dona de casa né É mãe Ela é mãe gente Ela é esposa Ela cuida do comércio dela Ela tem um comércio né Ela é uma mulher guerreira Batalhadeira Está aí gente Na luta né Nessa peleja Pra conseguir os objetivos dela né Tem a minha amiga Marcilene Magalhões Uma pessoa também incrível gente Maravilhosa Ela é mãe Esposa Ela é dona de casa Trabalha fora né E É um bom trabalhinho agora E louva a Deus Pela vida da minha amiga Que ela agora está Trabalhando Mas você sabe Dona de casa né Que trabalha fora Chega em casa É muito serviço E ainda presta conta né Aqui pra o Youtube Não é fácil né gente Então Vou lá conhecer a minha amiga Marcilene Magalhões Gente Ajuda ela né Bater as metas dela E tá né Ajudando a família velha Então a minha amiga Gente Maravilhosa Alva da Amazona É fiel Maravilhosa Minha amiga Vou conhecer gente A minha amiga Alva da Amazona Vou conhecer o cantinho dela E a minha amiga Maria Pereira Contando a história Um beijo minha linda Pra você E pra o Benjamin Beijão meu amor É um É um Youtube mirim gente Sempre está com a vozinha dele A Maria Pereira Contando a história E a minha amiga gente É A minha amiga Meu jeitinho doce de ser O cantinho dela Né Minha amiga Josenita Vão conhecer gente Meu cantinho doce de ser Ela faz receitinha fácil E é uma pessoa E é uma pessoa que gosta De louvar ao Senhor Fala da palavra de Deus Né É uma pessoa muito Incrível também Necessitada da nossa ajuda Né gente Aqui na plataforma Então vai lá gente Conhecer cada amiga Que vocês não vão se arrepender Elas são fiel Né Também tem uma amiga Também maravilhosa Sempre Todos eles são fiel Gente É maravilhoso Né Então tem a minha amiga Né Vão ver Que a amiga fiel Sempre vai estar No seu cantinho Tá bom Minha gente E fica todos Com Deus Né E Deus abençoe Cada um de vocês Que estão aqui comigo Se inscreva Deixa o teu like Compartilhe Né E Amo todos vocês Minha gente Em Cristo Jesus Porque para Deus Nada é impossível Lucas 1º e o 37 Tchau tchau Cheiro para todos vocês Vou assistir o vídeo Até o fim Para vocês verem A natureza Um pouquinho Não vou mostrar O vídeo todo Para não ficar longo Né Mas assista Até o final Tchau tchau Um beijo Um beijo Tchau